Música Bom dia pra todo mundo, olha nós em canal Clandestino Channel Não precisa nem falar né Paramos nesse posto aí Bosco não sei que lá das cordas Bosco Acho que é um pouco antes de Bardonecchia Ontem não deu tempo de eu sair da Itália não Uma fumacinha Delícia Tava cheio de caminhão e ontem quando eu cheguei Bom demais né Cadê o saquinho do lixo Tava com o saco do lixo aqui Já perdi já Bom vamos A entrega nossa vai ser em Paris Tô carregado pra Paris Acabar de ajeitar as coisas aqui Fazer o controle Vamos sair Mijinho de égua pronto Deixando o motor dar uma esquentada Boa aí Temperatura lá fora Nove graus Vem Vem Baranho Baranho Eu vou falar aqui Era pra ter começado a chover ontem Ontem o dia tava bonito Só aquele sal Vai jogar o lixo fora Vambora Vamos sair Vamos sair Sai cortando aqui pelo meio do estacionamento mesmo Sai daqui ó Vambora Olha lá, direção França, Monte de Fréjus, Fréjus, fiz nove horas de pausa, né? E aí, caralho, tem mais um pedágio aqui ainda. Ainda tem mais um aqui ainda, já pra começar o dia. A caixinha minha do DKV vai começar a funcionar na Itália, acho que é a partir de... Abril, né? Acho que é abril. 21 pilão. Caraca! Passar aí, tá mais caro que pra entrar, caramba. Galera toda vai no telepaz. Ninguém para. A gente não tem ainda, então. O pedágio. Bora. Se não sobe, eu subo. E aí, tá subindo aí, está? Leone, Leone, Fréjus, Bardonecchia. Temperatura 3 graus. Essa aqui é a última área de serviço antes da... do túnel, né? Deixa eu descer um pouco a bunda dele aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei ele baixinho Vamos conversar com o cara Autorizado 345,80 Caralho De lá pra cá foi 380 Essa aqui 345,80 Pura bucha Muito caro Lado francês A entrada de lá Pra onde tinha passado Tá nevando aqui? Que que é? Tá descendo neve dos montes Olha que massa Lyon, 200 km Tá descendo neve dos montes Caralho, negócio é alto Oja Chambéry Caralho, negócio de lá O povo que mora nessas vales Vê pouco sol O pessoal vive constantemente Nessa Nesse clima 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 Nesse clima